Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Bloxy Fruits, na parte 2 A gente vai chegar até a parte 2 Então gente, a gente tá nessa parte Aí a gente vai ter nada com os bichos Se alguma pessoa Mata um macaco Eu mato outro, né gente? Olha, esse é o outro Mata, mata Gente, porra ele Gente, consegui matar ele, né? Então gente Agora a gente vai matar os outros, né? Olha, eu vou esperar a vida crescer Gente, tá quase Não, gente, já botou já Agora a gente vai matar aqui Aqui Gente, tô matando aqui Eu tô fingindo Eu tô jogado gradíssimo, né gente? Deixa eu botar esse negócio aqui Peraí, gente Então gente Eu vou matar os outros Esse daí já foi repetido, né gente? Aquela parte, né gente? Gente, vocês não sabem Eu tô com a vida 220, né gente? Quantos Você tem Eu tenho Tinha 215, agora eu tenho Agora eu tenho 220, né? Também qual nível você está, gente? Deixa eu matar Mata, 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 mata Gente, eu tô fingindo Gente, eu tô fingindo que eu tô matando Porque isso tá muito bugado Muito bugadíssimo, gente Eu não gosto não Gente, eu tô matando aqui, né? Gente, eu tô acabando com minha vida O jogo tá bugado Não gostei, gente Não gostei de jogo bugado Que poxa Gente, o meu celular, né gente? Vocês não sabem O celular é Samsung Galaxy A6+, Qual é o C, gente? Qual é a marca do seu celular? E o número e a letra do celular? Hein, gente? Falam aí, gente Então, a gente vai matar Olha o bicho Aquele tá bugado, né? Aquele tá com a vida cheia Muita gente mata Mata, 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 mata Gente, eu tenho que correr Gente, consegui matar Agora eu tô no nível 22 Eu tava na 20 Tava na 21 Agora eu tô na 22, né? Gente, quem é esses? Gente, tão estranho, né? Então, gente Eu vou tentar matar Aquele outro macaco Tá bem aqui, né? Tá bem aqui, né? Vou correr, eu acho Mano, eu não consigo correr Consegui Consegui Agora foto pro último Que tá bem ali Onde o cara tá ali, gente Não, foto Esse é o último Aí aquele é o outro Cadê o cara? O cara de macaco Pera aí, gente Às vezes Às vezes O negócio fica Deixa eu matar esse monte Bem Agora eu tô ferrado O jogo tá bugado, velho Aí, ó Meu, meu Deus Toda hora O brilho Que já Deixa eu Toda hora o brilho, gente Assim Tá bugadinho Corre, velho Corre Corre Não consigo Correr Jogo chato Jogo ruim Quando eu tô Tentando matar O meu Deixa eu matar Aqui, gente Tá fingindo Olha Deitar o lugar Aí, gente Eu vou matar Esse cara aqui Mata, 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 mata Então, mano Gente, o vídeo acabou Eu quero um milhão de visualizações E comentem E inscreve no nosso canal E não perde nenhum sininho Tchau, tchau 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 Tchau